Bem vindos aquariano, esse aqui é o segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019 Espero que goste do vídeo, muita energia positiva para você Vamos saber do amor e como será a terceira e a quarta semana do mês de setembro de 2019 Muita energia positiva, muita sorte e proteção para você Vamos lá Terceira, quarta semana Saiu aqui a carta da cegonha E a carta aqui da âncora Terceira semana no amor aquariano saiu aqui a carta da cegonha Ela representa fertilidade, gravidez, então é um momento para o casal, caso haja um planejamento É um momento fértil nessa terceira semana de setembro Caso haja um planejamento e gravidez é bom você se prevenir Ela fala também para os solteiros Ela fala para os solteiros que pode chegar uma pessoa muito especial na vida dos aquarianos nessa terceira semana Tanto que saiu aqui a carta da cegonha De equilíbrio e estabilidade na vida de vocês financeiramente também Que possa estar, quem sabe, adquirindo mais bens para vocês aí nessa quarta semana, viu? Enquanto casal Vamos saber então aí Trabalho e finanças Vamos lá Terceira, quarta semana aí de setembro Terceira, quarta semana Saiu a carta aqui da raposa E a carta do homem A carta da raposa aí no trabalho e finanças, né aquarianos Terceira semana É uma carta de alerta Ela fala sempre assim Você quando estiver trabalhando aí Cuidado com as pessoas próximas Tentando afetar o seu lado espiritual, né? Um pouco, uma energia muito pesada Mas é o seguinte Você vai estar com tanta força, aquariano Nessa terceira semana Que você vai tirar isso de letra, viu? Quarta semana A carta do homem, né? Ela sempre fala assim Favorece os homens do signo de aquário Então o momento que vocês estão vivendo o seu trabalho aí Você está com tanta força Tanta vitalidade Que você está rendendo muito aí no seu trabalho Pode talvez estar pintando a quarta semana aqui Uma promoção Entrando em dinheiro na vida de vocês, aquariano Para o desempregado Um amigo seu, um colega seu também Pode estar trazendo notícias Uma oportunidade para você E também numa área muito interessante aí Que pode também estar entrando em dinheiro para a vida E também do desempregado aí, aquariano Ok? Vamos saber da saúde Como será então? Terceira, quarta semana aí de setembro Muita energia positiva Muita proteção E sorte para vocês Terceira, quarta semana Saiu a carta do chicote E a carta das nuvens Duas cartas de alerta para vocês aí Na saúde, aquariano Terceira e quarta semana Na terceira A carta aqui Do chicote É uma carta de desempregado de fogo Então cuidado com estresse Com mal entendidos Cuidado aí com um pouco de cansaço Mas é o seguinte O seu lado espiritual Vai estar tão ativo Que você vai tirar isso de letra Mas cuidado aí Com mal entendidos também Então respira fundo E o seu lado espiritual Vai indicar qual é a melhor saída Para você nesse momento Quarta semana aqui Você ainda vai estar um pouco De transição na sua saúde Porque a carta aqui A carta da nuvem Ela fala assim Sempre assim Confusão mental Então você também vai estar Nessa quatro semanas Um pouco aéreo Mas é o seguinte Como toda nuvem é passageira Tudo voltará ao seu eixo E em breve Você retomará toda a sua energia Ok? São duas cartas de alerta Então respira fundo O seu lado espiritual Está bem balançado Que você vai sair dessa Com certeza Com muita força Esse foi o nosso segundo vídeo Se inscreva Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo E ative o sininho Para receber notificações Sempre que tiver novos vídeos Aqui no nosso canal Em relação ao seu signo Muito obrigado E volte sempre Sempre no final da tela Do vídeo Tem sempre vídeo Para você selecionar Você navegar Saber mais do seu signo Muito obrigado E volte sempre E aí